mas o que a gente veio fazer aqui hoje é bater um grande papo com o nosso futuro deputado estadual pelo estado da Paraíba que já está posicionado ali no seu backstage e também desejar um feliz dia do jornalista para nós, né, Milton? Hoje é dia 7 de abril feliz dia do jornalista e nada melhor do que a gente fazer uma live o Denis está convidado para entrar logo mais também, o Denis não é jornalista ele vai ser um bicão na nossa festa mas é um bicão querido um bicão que está resolvendo um monte de bucha também dos nossos queridos aposentados e pensionistas. Como é que você está, Milton? Boa noite. Maravilha, Thiago obrigado. Eu até quero fazer algumas observações. Primeiro, eu estava tentando retransmitir agora a live pelo meu canal só que deu um errozinho lá estava dando uma duplicação de áudio e eu não tive tempo agora para consertar até porque eu já estou atrasado aqui chegando em um compromisso. Então, eu pedi para o pessoal sair de lá e correr para cá peço desculpas quem estava esperando lá na transmissão do nosso canal depois a gente retransmite a gente republica e segundo, fazer só uma correção aí do Thiago é pré-candidato a federal deputado federal, não é estadual Mudou então? Mudou então, verdade entre tantas propostas a gente acabou aceitando essa proposta de virmos como pré-candidato a federal e o Sandro também federal e o Felipe foi o único que ficou como pré-candidato pelo Rio a estadual Então, só para a gente trazer esse esclarecimento a gente está trabalhando muito já com muitas reuniões muita coisa já sendo articulada coisa que é necessária óbvio, né? para o tamanho do trabalho que a gente abraçou e a gente está aí nessa empreitada realmente é uma batalha bem árdua não é brinquedo não lidar com tantos gigantes como diz aqui no Nordeste com tanto macaco velho e a gente aí novinho na experiência mas a gente está aqui gente, que está na chuva para se molhar e o meu objetivo realmente é continuar tentar facilitar um pouco essa nossa luta que não é fácil estando lá dentro tudo é um pouco mais flexível digamos assim Eu queria aproveitar para anunciar também a minha pré-candidatura minha pré-candidatura a salvador de BPC Loas que está aberta a temporada de caças aos BPC Loas para o consignado estava contando aí você deve ter ouvido alguma coisinha o golpe está comendo solto e eu já estou me pré-candidatando a salvador da pátria dos Loas porque bicho está chovendo o link no celular de tudo quanto é Loas Milton eu estou muito preocupado é um perigo é um perigo até falei com o Sandro na última live falei ó Sandro eu não falei nada nos bastidores com você mas eu acho que é importante a gente canalizar esse público para cá porque a gente tem mecanismos de atender eles com honestidade e transparência e de uma forma que o dinheiro entre porque como eles não sabem nada de consignado eles estão chegando agora eles acreditam em qualquer um que está aparecendo lá acreditaram nessa central de atendimento do aposentado e pensionista do INSS o Tiago antes que eu esqueça uma pessoa já havia me feito uma observação e eu atendi uma ligação para ela uma pessoa da família então eu tive acesso a atender essa ligação independente se você é BPC Loas ou não existem empresas que na sua grande maioria quando entram em contato com você elas se apresentam como sendo o banco para você quando ela não é o banco tá aqui é fulana de tal nós somos do banco X quando na verdade só basta desenvolver um pouco mais a conversa e você vai ver até que pela forma da pessoa falar que ela não é ela não é de banco nenhum ela na melhor das hipóteses ela é alguma representante financeira tá com as melhores as intenções para não dizer o contrário e te induzindo ao erro foi o que aconteceu com essa pessoa para a qual eu atendi a ligação e realmente era mais um golpe mais uma tentativa então existe N formas de você até que já com experiência infelizmente está sendo enganado então pelo amor de Deus a dica que eu estou dando começou a falar desliga ou você faz o seu empréstimo ou sua portabilidade seja lá o que for através de alguém como o Tiago que é alguém que realmente a gente conhece que a gente indica sem medo algum ou vai direto no teu banco tá vai direto na tua agência bancária é um lugar onde você vai ter a quem reclamar agora a quem você vai reclamar se alguém te liga te enrola até você descobrir quem foi se é que você vai descobrir já passou o tempo de você resolver isso tem gente já que já entrou Tiago nessa questão de ah confirma sim confirma assado o dinheiro já tá na conta e realmente tem gente já recebendo empréstimo sem pedir mais uma vez se repetindo aquilo que aconteceu lá atrás em 2020 2021 com a questão da 1006 também então tem gente que não tá pedindo dinheiro emprestado tá atendendo o telefone e quando menos espera 24, 48 horas depois tem dinheiro na conta sem você ter pedido a orientação é reserve esse dinheiro em algum lugar faz contato com o banco central registra uma queixa com o banco ou com aquele correspondente que fez esse empréstimo sem você necessitar mas não gaste esse dinheiro pessoal porque senão você vai incorrer em assumir uma dívida que mesmo sem querer a partir do momento que você gasta o dinheiro não vai ter essa desculpa de dizer ah eu não sabia que o dinheiro era de um empréstimo acabei gastando o que eu precisava essa desculpa não vai rolar tá então fica atento a isso já é mais dicas de ouro pra você acontece muito é isso mesmo mas como eu tô brincando que os BPCs são os bebezinhos né que eles chegaram agora eles nasceram agora a gente vai pegar eles no colo e vai cuidar infelizmente quem não tá com a gente nos canais vai ficar aí sendo vítima como muitos já foram mas se a gente puder fazer a gente vai fazer Milton tem alguns temas quentes aí rolando o Sandro parece que tá em Brasília né ele voltou hoje chegou hoje pela manhã novamente em Minas Gerais parabéns por ver esse vídeo até o final se você gostou do conteúdo compartilhe com seus amigos e mais do que isso se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo fechando o negócio deu certinho você vai levar brindes pra casa como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí